Tem que ver bem alto Sim, bem alto Querida família, somos todos nós Vocês sabem que o amor é fonte de vida Então, com carinho e fraternidade Nós estamos aqui para homenagear Este querido irmão, Irmene Gildo Nós sentimos muito felizes de estar presente Que Deus em sua infinita bondade e amor Permita mais uma oportunidade de estarmos juntos Como em outras reuniões do passado Nosso avô, nosso pai, nossa querida irmã Nossa mãe Joana sentava aqui E cercava muitas famílias Para estar junto aqui Não é só o momento de comer e beber De estar juntos Com olhadas firmes De carinho, de sinceridade e de amor Então, eu fiz para este querido companheiro Que fomos companheiros de muitas jornadas De alguns bailes, mais ou menos Meia aguanta Com o querido bocado também Fomos companheiros de muitas Bom, e aqui diz assim Irmene Gildo Homens do passado Passaram nessas plagas Cumprindo seus compromissos Todos os deveres Eres, estimado amigo e irmão Um companheiro de luta Nesta vida e firmeza no teu trabalho Rasvando no tempo Vemos que, exemplo Dos nossos queridos pais Perduraram momentos de alegria Sempre devemos Devemos ter presente conosco Então, não devemos esquecer Tudo de bom Que aprendemos e vivenciamos Nunca, nunca, nunca jamais Voltamos nossas mentes Em coisas úteis Ou sem sentido Enriquecendo nossos corações Em tudo que seja de bom Galgando com as tuas forças Sempre esperando Porque a alma e o espírito Não tem idade E aqui diz assim Ires com garra Na caminhada do bem Fortalecendo o teu espírito Levando consigo O acionar De homem de bem E exemplar Doando de si Em benefício da família E como daqueles que necessitam Tua ajuda Orai E agradecei Ao Criador Eterno Como ao irmão Maior Mestre dos Mestres Jesus Pedindo forças Coragem E muita Muito amor Em teu humilde coração Um Um grande abraço Do irmão de sempre Olívar Obrigado A minha família Nunca foi uma As pessoas Assim Vamos dizer Ambiciosa Isso foi o que vocês Vê Agora Essa reunião De aqui Anteriormente Foi outra reunião Igual Que a minha mãe Fazia Sempre gostou Isso faz parte Da pessoa Há muitos Que não valorizam As pessoas Tampouco Pela ambição Que tem Porque tem Deixa um pedacinho Daquilo E depois Daquilo Sabe Uma guerra Os pais Irmão Más E fica Algum outro Então vai fazer Uma guerra Porque eu quero Meu pedaço Isso aí Isso aí Essa casa Aqui Ó Daqui Ó O senhor Dos dois Aqui Dos dois Nunca Não Hoje eu não vou Fazer nada Vai me botar Isso aí Não, 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 não. Não, não, não.